Música Eclarecemos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós celebramos esse final de semana a solenidade da ascensão do Senhor. Essa solenidade em alguns locais é celebrada na quinta-feira anterior, quando se completa os 40 dias de Páscoa. Mas em países como no Brasil, em que não é feriado, se passa justamente a festa da ascensão para o domingo, para podermos celebrar essa grande festa no domingo. Portanto, a palavra de Deus que nós vamos ouvir é da ascensão do Senhor, e não do sétimo domingo da Páscoa. E ao mesmo tempo nós temos as opções que podem ser diferentes também nas leituras que nós temos para essa festa da ascensão, que pode ser uma ou pode ser outra leitura. Mas a primeira leitura e o Evangelho são sempre os mesmos nesse final de semana da festa solene da ascensão do Senhor. O Senhor sobe aos céus. Nós rezamos no credo, subiu aos céus. E ao mesmo tempo, sabemos que ao subir aos céus, meus irmãos e irmãs, está sentado à direita do Pai, de onde irá a julgar os vivos e os mortos. O Senhor realmente nos mostra que esse é o nosso caminho. Nós somos chamados a estar com Deus, aqui nesse mundo pela fé, e hoje em dia pela visão. e Ele vai nos preparar um lugar para que lá onde Ele está, nós possamos estar um dia também, estar com o Senhor. Portanto, a festa da ascensão, nós contemplamos o mistério de Cristo que sobe aos céus e contemplamos bem a nossa vocação. Mas contemplamos também, meus irmãos e irmãs, e acolhemos o chamado para continuarmos a missão de Jesus enquanto aqui nesse mundo nós vivemos. É importante que a palavra de Deus que nós iremos ouvir nesse final de semana nos ajude ainda muito mais a vivenciarmos a nossa vida de fé e a nossa alegria cristã nesse mundo de hoje. No finalzinho dos Atos dos Apóstolos, leitura desse final de semana, quando fala justamente das palavras de Jesus para os discípulos antes de subir aos céus, para que esperem o Espírito Santo, ao mesmo tempo que Ele está vivo e ao mesmo tempo, lembrando aqui, a restauração de Israel não é igual a que os apóstolos estavam pensando, mas ao mesmo tempo que eles possam ir pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Ao finalzinho, depois que sobe aos céus, fala a leitura, os apóstolos continuaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como ouviste-os partir para o céu. Jesus promete o Espírito Santo e aí começamos a ver toda essa expectativa de Pentecostes que viveremos aí no próximo domingo. E o Espírito Santo vai nos iluminar, nos ensinar, vai nos mostrar qual que é a vontade do Pai e nos esclarecer aquilo que Jesus quer que nós vivamos. e nos impulsionar para a missão como Cristo também nos impulsiona e quer. E aí no final dos tempos, o Senhor voltará glorioso. Esse Jesus que viste subir para o céu voltará do mesmo modo que ouviste-os partir. A leitura dos Atos dos Apóstolos, a leitura desse final de semana, fala um pouco desse aspecto para nós, meus irmãos e irmãs, que enquanto nós viemos nesse mundo, nós somos chamados a nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra de Jesus. Os Atos dos Apóstolos, a leitura primeira desse final de semana, coloca muito claro isso, promete o Espírito Santo, ao mesmo tempo, no final dos tempos, só é o Pai que sabe, e ao mesmo tempo sobe aos céus, e nos diz que no final dos tempos, Ele voltará da mesma forma. A leitura dos Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, ou seja, é logo o início dos Atos dos Apóstolos, em que o Lucas vai dizer, no meu primeiro livro, é o Teófilo, eu tratei tudo o que Jesus fez, e ensinou desde o começo, até o dia que foi levado para o céu, depois de dados, instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que Deus tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, conumerar as provas, e durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Então, José Ante Lucas, começa a falar sobre isso, e depois, evidentemente, ele vai começar a falar sobre a igreja, que recebe o dom de Deus, o Espírito Santo, e começa a anunciar a boa notícia, o querigma a todas as pessoas, o que Jesus fez, e agora, como ele continua na sua igreja. A abertura dos Atos dos Apóstolos, lembra isso para nós, meus irmãos e irmãs, e que lembra para nós, que nós, nesse tempo, nós somos chamados a viver, anunciando o Evangelho. Aliás, é isso que o Evangelho, desse final de semana, também coloca para nós. Evangelho de Marcos, estamos no ano de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20, Jesus se manifesta aos 11, e diz o seguinte, Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado. Os sinais que acompanharão, aqueles que crerem, são estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes, ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram, e pregaram por toda a parte, e o Senhor os ajudava, e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais, que a acompanhavam. No Evangelho de Marcos, temos o resumo, o Evangelho é mais resumido, evidentemente, é próprio de Marcos, que nos fala, que Jesus ensina, vocês vão pelo mundo agora, evangelizando, anunciando o Evangelho, Jesus sobe aos céus, deixa a promessa do Espírito Santo, e eles, depois disso, saíram a pregar o Evangelho, saíram anunciando o Evangelho a toda a criatura. Isso que deixou bem claro isso, os discípulos saíram e pregaram o Evangelho, por toda a parte, e os sinais apareceram, sinais dessa presença de Cristo, no meio da sociedade, no meio de nós. Nós vimos essa época, meus irmãos e irmãs, temos esse tempo, Jesus está no céu, e está conosco também, Ele está agindo em nós, pela ação do Espírito Santo, e nós cremos que Ele está vivo, e nós o encontramos. Ele voltará um dia, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim, como nós professamos no credo. Mas, enquanto isso, nós somos chamados, a deixar nos conduzir pelo Espírito Santo, para compreender o plano de Deus, para deixar nos converter cada vez mais, e em seu nome, pregar o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, levando a virem como comunidade, como povo de Deus, aqueles que aceitarem, e forem chamados a serem cristãos, pelo batismo, e mesmo a todos os demais, anunciando o Evangelho da salvação, da libertação. É o impulso da evangelização, que nós propomos e testemunhamos. Não é impor e obrigar ninguém, a mudar de religião, mas sim, propor e testemunhar. Dizer em quem você acredita, e por que você acredita, e por que realmente, como esse encontro com Jesus Cristo, transforma nossas vidas. Esse é o nosso tempo. Nós estamos nessa época, de deixar nos conduzir pelo Espírito Santo, de encontrar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no meio de nós, e pregarmos o Seu Evangelho. E os sinais da vida, da libertação, da salvação das pessoas, vindo a acontecer. De diversas formas, meus irmãos e irmãs, libertar as pessoas do mal, do maligno, dos venenos que bebem, as pessoas de hoje, não vão fazer mal. Quantos venenos nós temos hoje? Quantas coisas que envenenam as pessoas? Não deixar fazer mal. Quando se escuta a palavra, e deixa conduzir pelo Cristo, esses venenos que hoje existem na sociedade, sempre existiram, existirão, existem hoje, não fazem mal, para quem busca o Senhor. E uma pergunta que nós somos chamados, nos fazia a nós mesmos, se esses venenos que existem hoje, na nossa sociedade, de muitas vezes, hedonismo, muitas vezes, secularismo, materialismo, tantas situações que existem, que mexem com o coração da pessoa, se realmente nós temos visto, que pelo fato, de estarmos com Cristo, de estarmos com o Senhor, isso não nos faz mal, mas nós caminhamos na vida de fé. E essa é a nossa vida, de podermos ajudar as pessoas hoje, a cada vez mais, pelo encontro com Jesus Cristo, a serem pessoas livres, animadas pela ação do Espírito Santo. quantas dependências, e quantas violências, existem ao nosso redor, quantas situações complexas hoje, meus irmãos e irmãs, Deus não deixou sem uma resposta, Deus não deixou sozinhos, Jesus subiu ao céu, mas está no meio de nós, pela ação do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nos mostrou que a nossa missão, daqueles que creem nele, que pelo batismo o aceitam, e caminham como seu povo, somos chamados a ser suas testemunhas, e anunciando às pessoas, essa notícia que salva, que liberta, que leva a pessoa e a humanidade, a serem pessoas que, pelo encontro com o Senhor, transformam cada vez mais. Depois, é claro, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, nesse ano, nós temos duas opções, que se pode escolher, a carta de Paulo aos Efésios, onde fala justamente, que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais, qual esperança, o seu chamento vos dá, com a riqueza da glória, que está na vossa herança, com os santos, e que o imenso poder ele exerceu, em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação de potente. E a outra opção, também da carta aos Efésios, porém, capítulo 4, ele falam em que se suportava uns aos outros, aplicava-se a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, em que há um só Espírito, um só Senhor, como também, uma só esperança, a qual nós somos chamados, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos. E aí vai lembrar depois, a leitura, que ele, tendo subido as alturas, capturou os prisioneiros, ele subiu. O que significa isso? Senão que ele desceu também as profundezas da terra, aquele que desceu mesmo que subiu, o mais alto que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, etc. Ou seja, as duas opções, são diferentes as leituras, mas lembra para nós, de um lado, justamente, ele manifestou a sua força quando o restou dos mortos, e o fez sentar-se, sua dieta no céu, lembra a carta aos efésios, e lembra também a carta aos efésios, que aquele que subiu, também aquele que desceu, e ao mesmo tempo, lembra que ele fez de todos nós, apóstolos e evangelizadores. Então, essa riqueza de palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que nós temos para ouvir, nesse final de semana, é um convite, para que nós olhemos, para que nós olhemos esse grande mistério, mas vivamos no dia a dia, a nossa vida de fé, e a nossa caminhada. Nessa semana, nós iniciamos hoje, a semana de oração, pela unidade dos cristãos, dá-nos dessa, da tua água, lembra o texto, Salmo da Samaritana, o tema dessa semana, nacional, essa semana mundial, de oração pela unidade dos cristãos, que acontece no Ministério Norte, em janeiro, e aqui no Ministério Sul, acontece agora, na semana 57 de Pentecostes, rezarmos para os cristãos, vivam unidos. Também, essa semana, nós temos a semana, de que preparar para Pentecostes, em alguns lugares, até a novena de Pentecostes, para que junto com Maria, mês de maio, junto com os apóstolos, nós estaremos rezando, na expectativa, da vinda do Espírito Santo, para acolhermos o dom de Deus, para o Espírito Santo. E a semana também, costuma ser, em alguns lugares, a semana de comunicação, porque justamente, essa oportunidade, de nós termos, na ascensão do Senhor, o dia mundial das comunicações, o 49º dia mundial das comunicações, com o tema sobre comunicar a família, é para todos nós, uma oportunidade, de nós estarmos, vendo essa necessidade, de ver o que nós vamos evangelizar, proclamar o evangelho, através também, dos meios de comunicação, e sendo comunicação. Então, são várias coisas, que nós celebramos hoje, o 49º dia mundial, das comunicações sociais, sobre o tema da família, comunicar a família, aprendemos, do vento da mãe, a falar, a nos comunicar, e depois vamos aprender, na família, na sociedade, e ao mesmo tempo, de nós nos prepararmos bem, para Pentecostes, no próximo final de semana, iniciando com a grande vigília, de Pentecostes, no próximo sábado, que a ascensão do Senhor, nos encontre abertos, para acolhermos o Senhor, que veio, vem e virá, e ao mesmo tempo, nos encontre testemunhas dele, nessa nossa sociedade, tão carente, de vida nova, e que nós somos enviados, a proclamar, ide, e anunciar o evangelho, a toda criatura. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.